Mais segurança alimentar. No ano passado, 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome no Brasil. É o que aponta um estudo encomendado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Maria do Socorro é faxineira, mas parou de trabalhar desde que a filha Júlia nasceu. A jovem hoje tem 24 anos e é deficiente intelectual. Em função disso, recebe o benefício da prestação continuada. Maria do Socorro conta que ter acesso ao recurso é o que mantém a família longe da fome. Eu recebo pela minha filha, mas é muito importante. Ajuda, porque de certa forma eu posso ficar em casa cuidando dela. Porque se não tivesse, eu teria que trabalhar e deixar ela com alguém, para poder manter a casa. Outras famílias, como a de Socorro, estão um pouco mais distantes da fome. Um estudo do Instituto Fome Zero, encomendado pelo governo federal, mostra que a insegurança alimentar total no Brasil caiu 30%. 13 milhões de pessoas deixaram de passar fome. O número de pessoas em situação de insegurança alimentar grave diminuiu de 33 milhões no primeiro trimestre de 2022 para 20 milhões no final do ano passado. Os números são preliminares e baseados em dados da PNAD Contínua. A pesquisa ressaltou a importância das políticas públicas, como o programa Bolsa Família, a expansão do benefício de prestação continuada, as cozinhas solidárias e o programa de aquisição de alimentos, para ajudar a reduzir a insegurança alimentar. Um conjunto de ações que foram remontadas políticas públicas, a rede de assistência social que está funcionando, faz a gente, neste momento, cheio de orgulho, comemorar que já são 13 milhões de brasileiros e brasileiras que saíram da condição da fome. É uma determinação, é uma missão que o presidente Lula nos deu, de que a Conab volte a cumprir todas as suas políticas públicas que foram desmontadas lá atrás. E é com muita força e com muita urgência que nós vamos continuar viabilizando os agricultores familiares, produzir mais comida, para combater a fome na quantidade e na qualidade necessária. Porque a fome nós estamos combatendo também com a nutrição necessária e também contribuindo com uma oferta maior de alimentos para baixar o preço da comida para os consumidores. O estudo também traz a relação direta entre indicadores macroeconômicos e a prevalência da insegurança alimentar e nutricional na população, como a instabilidade econômica e o desemprego. Pelas redes sociais, o presidente Lula destacou que o governo está trabalhando para tirar o Brasil do mapa da fome, uma realidade que a Maria do Socorro nem gosta de lembrar. A fome dói, a fome é ruim, então é assustador.